Charles, como é que tu enxerga hoje a questão do desemprego, oportunidade de vaga de trabalho, a própria preparação do profissional, como é que tu enxerga isso hoje no cenário nacional? Tiago, eu acho que o Brasil caminhou em uma direção que não foi muito assertiva quando o assunto é qualificação profissional. Nós tivemos aí uma demanda muito grande no ensino superior, ou seja, muitas pessoas procurando o ensino superior e poucas pessoas procurando a qualificação técnica. O resultado disso é que nós temos hoje uma estatística que diz que para cada um técnico, um profissional formado com qualificação técnica, existem 10 profissionais com nível superior. Isso é o contrário do que acontece, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, onde você tem uma pessoa com nível superior para cada 10 pessoas com nível técnico. E aí qual é a consequência disso para o mercado? Você tem aqui áreas técnicas como, por exemplo, no setor automotivo, tapeçaria, mecânica, colocação de película. Há vagas hoje há 90 dias buscando profissionais e não tem. Aí você tem, por exemplo, uma vaga para mecânico oferecendo um salário de R$ 8 mil, que com gratificação, cumprimento de metas e comissionamento, o cara pode chegar até a R$ 12 mil por mês como mecânico, enquanto que um cara que tem nível superior está trabalhando como assistente administrativo ganhando um salário e meio. Aí você vê, o cara vai para a faculdade, ele passa 4 anos para se formar, é muito mais tempo. Se for numa faculdade particular, 4 anos pagando mensalidades, você tem aí um valor muito substancial, que o cara desembolsa para poder fazer um curso superior, enquanto que um curso técnico o cara faz em um ano e meio. Você está entendendo? E aí vai para um salário de R$ 8 mil, enquanto que o nível superior está lá ganhando... Às vezes o cara passar a vida inteira e não vai ganhar isso. É, entendeu? Então assim, eu acho que isso foi um equívoco. Você acha que esse equívoco é algo cultural? Está dentro da cultura do brasileiro? Ou é talvez uma falta de incentivo, de informação, do Estado, enfim? Eu acho que é uma soma de tudo isso que você falou. Primeiro assim, que não houve nenhum tipo de política pública direcionada para a qualificação técnica. A gente vê que houve, por exemplo, aqui no Estado do Ceará, a criação de escolas técnicas, escolas profissionalizantes, mas não existe assim uma... Incentivo de informação, né? Informação. Não existe, por exemplo, a massificação de estatísticas como essa que eu te dei aqui. Então as pessoas não sabem. Olha, eu estive conversando com o presidente do Senac. Olha só o que o cara me disse. Existem turmas lá no Senac que estão há três anos sem formar turmas de áreas que o mercado tem demanda de profissionais, como, por exemplo, na área de mecânica, essa mecânica eletrônica, mecânica automotiva na parte de eletrônica. Existem vagas abertas hoje oferecendo salários de R$ 8 mil e há três anos o Senac não consegue formar uma turma porque não tem aluno suficiente. Que loucura, né, cara? Eles precisam de um número mínimo de alunos para poder viabilizar a turma, né? Porque tem que pagar o professor, tem que pagar... Bancar o custo da estrutura. Bancar a estrutura toda, né? E aí tem que ter um número mínimo de alunos para poder... E não forma a turma porque não existem inscritos suficientes para poder formar uma turma. Enquanto que o mercado está oferecendo vaga R$ 8 mil de salário e não tem. Uma outra coisa interessante é a gente observar que grande parte das pessoas, desse contingente de pessoas que hoje compõem esse exército de desempregados, né? Segundo o IBGE, nós temos hoje 12 milhões de desempregados no Brasil. É um número absurdo. 12 milhões de pessoas estão sem emprego no Brasil. Mas existem, no Estado do Ceará, segundo o CINIDT, 75.500 vagas abertas hoje aqui no Estado do Ceará, que não tem profissional para preencher essas vagas. O que é que eu acho que está acontecendo aí? Existe uma dissonância entre aquilo que o mercado precisa e a qualificação dessa massa de 18 milhões de desempregados. E qual a qualificação, né? Para não buscar, de repente, essa opção equivocada, talvez, em relação à oportunidade de mercado. Exatamente. Grande parte dessas vagas hoje estão oferecidas para profissionais técnicos, para a área técnica. E muita gente procurando nível superior. Quando eu digo área técnica, é, por exemplo, um técnico de refrigeração, essa refrigeração industrial, refrigeração residencial, lá no interior aqui do Estado, eu conheço uma cidade, o cara está tirando, o cara, ele faz manutenção de ar-condicionado. Ele faz colocação, instalação e manutenção de ar-condicionado. Tem mês que o cara tira 25 mil reais. Tu está entendendo? Aí o cara que tem nível superior está lá trabalhando na prefeitura como terceirizado, ganhando um salário mínimo com nível superior. E o cara com curso técnico de manutenção de ar-condicionado teve um mês lá que tirou 25 mil reais, como ele me disse. Entendeu? É, assim, fugindo até para, fugindo um pouco do tempo, mas assim, dentro ainda, assim, dessa linha, eu sempre me impressionei muito, cara. Tipo, a gente vê como você está falando, isso é uma realidade. Muitos profissionais formados que não conseguem um bom rendimento financeiro, enfim, um bom ganho. E, cara, a gente pega profissionais que são extremamente técnicos, por exemplo, marceneiro. Perfeito. Não sei se essa é a realidade dos outros estados, mas no Ceará, o marceneiro que a gente tem como amigo da família já, porque ele que faz os móveis de todos os apartamentos da família, enfim, o cara anda de high looks, né? Você vai fazer o móvel do cara 15 mil reais, qualquer guarda-roupa, entendeu? E a gente percebe, pô, o cara, ele não investiu num conhecimento técnico superior, né? Tipo, não tem formação acadêmica, por exemplo, mas utilizou ali a vocação que ele tem para... Às vezes é vocação, às vezes ele fez um curso, ele fez um SENAC. Tem muito marceneiro que saiu do SENAC. O cara fez o curso de marcenaria no SENAC, foi lá, montou uma pequena marcenaria dele, aí ele vai fazer um projeto para um escritório de advocacia, por exemplo, é 150 mil reais o projeto, ele tira ali de custo talvez 50%, o restante é para bancar a high looks que ele está andando, irmão. Exatamente. Você está entendendo? Então, eu acho que existe hoje um equívoco muito grande na escolha que os jovens fazem na hora de buscar uma colocação no mercado. Eu acho que houve uma facilitação muito grande de acesso ao ensino superior, não só pela questão das cotas e tal, para universidades federais, esses programas de FIES e tal, mas também a criação de faculdades, cara. Foi facilitado demais. Você tem fafac, fefec, fefec, fofoque. Você está entendendo? É faculdade demais. E aí as pessoas, às vezes, vêm do ensino médio, no ensino público, que hoje, pelo menos aqui no estado do Ceará, não é permitido reprovar o aluno. Você está entendendo? O cara não pode ser reprovado. Ele tirou notas péssimas, ele vai para o ano seguinte. Quem sofre é o consumidor lá na ponta, né? Pois é, o cliente, o paciente. Exato, o cara já sai do ensino médio sem ter uma boa qualificação, porque ele não foi reprovado nenhuma vez, ele sabia disso, então não se preparou para as provas. Não estou generalizando, mas muitos atravessaram o ensino médio sem uma boa qualificação, porque essa facilidade de avançar para o ano seguinte sem ser reprovado fez com que o cara terminasse lá o ensino médio sem muita qualificação. Aí ele entra numa fafac, fefec, fifique dessas aí da vida, faz um curso superior e o cara sai despreparado. Ele não sabe resolver. Pega um diploma, depois não sabe nem escrever direito. Ele tem um diploma e não sabe resolver problema nenhum. E o que o mercado quer é pessoas que saibam resolver problemas. Perfeito. Por que o cara paga bem o marceneiro? Porque ele tem um problema na casa dele. Ele quer um móvel que atenda a necessidade dele, que tenha boa estética, porque com aquilo e tal ele vai ter o ambiente que ele deseja, ou no escritório ou em casa. O marceneiro vai lá e desenha, apresenta um projeto bonito para ele, enche os olhos do cara e ele paga. E é por isso que o marceneiro hoje está ganhando muito mais do que vários profissionais aí com nível superior. Demais. Cara, isso você está falando é uma realidade assim em todas as áreas, na verdade. Por exemplo, eu sou terapeuta. Isso acontece no ramo da psicoterapia, na psicologia, em todas as outras vertentes da terapia. Tipo, a quantidade de gente que tem que pratica o processo terapêutico ineficaz, a pessoa não sabe nem escrever de fato, a pessoa não sabe escrever. Ah, mas não tem nada a ver. Cara, se uma pessoa não consegue dominar a linguagem, vai dominar a psique? É, não dá, não dá, porque na sua área você tem pacientes, você não tem clientes, você tem pacientes. Então você ministra terapias. E isso exige um nível de qualificação muito sério, porque você está lidando com a vida da pessoa. Você pode arruinar a vida da pessoa com uma orientação ruim. Exatamente. Pode arruinar completamente a vida da pessoa. Então, Charles, só para a gente interromper, já ir caminhando para o final da nossa conversa. Então, você acha que a solução seria um programa educacional, de informação, mostrando talvez isso que você trouxe muita clareza aqui, a realidade da demanda do mercado e os caminhos mais assertivos para você acessar essas vagas? Você acha que essa é a solução? Exato, exato. O que eu esperaria de um governo, por exemplo, o governo do Estado, o governo do Estado do Ceará tem aqui inúmeras escolas profissionalizantes, escolas boas, escolas belíssimas, com cursos que formam profissionais que o mercado realmente está demandando. O que é que eu acho que falta? Uma comunicação em massa, uma divulgação, fóruns, debates, que levem esse tipo de informação para o jovem, para ele saber que um curso de nível superior é importante, é bom, é bacana. Não estou dizendo que a pessoa não tenha que ter essa ambição de ter um curso superior, mas se o cara está querendo uma colocação no mercado e ele quer se inserir com mais brevidade no mercado, talvez com um ganho melhor, há opções no nível de formação técnica, de qualificação profissional que oferecem para eles melhores salários do que ele teria formado, por exemplo, em administração de empresas, que é o meu curso. Eu fui professor universitário 15 anos na graduação, ainda dou aula na pós-graduação, MBA, hoje não dou mais aula na graduação, mas durante 15 anos eu dei aula e eu vi essa realidade de alunos de administração de empresas já formados, alunos meus, ex-alunos formados, ganhando um salário mínimo, trabalhando como auxiliar administrativo, enquanto outro cara bem ali, marceneiro ou técnico de manutenção de ar-condicionado, ganhando 8 mil, 10 mil reais. Você está entendendo? Sim. Então eu acho que precisa haver essa conscientização. O governo pode auxiliar nesse processo fazendo esse tipo de campanha, divulgando as vagas, como eu disse, o CINI-DT do Estado do Ceará publicou agora semana passada que há 75.500 vagas hoje abertas para nível técnico no Estado do Ceará e não está conseguindo preencher essas vagas porque não tem profissional qualificado para aquilo. Você está entendendo? Então acho que tem que haver essa conscientização. Perfeito. Como sempre, nossos papos esclarecedores. Bom demais conversar contigo. Valeu, irmão. Temos juntos. Temos juntos. Temos juntos.